Vamos reforçar, então antes de começar o conteúdo, a gente só vai reforçar que as perguntas vocês podem colocar no chat, à medida do possível a gente vai respondendo, ao final do treinamento a gente vai ler algumas das perguntas que estão no chat, a gente vai abrir algumas para responder aqui, e durante o treinamento todos os microfones vão ficar no mudo, para que a gente consiga desenvolver o tema com a maior rapidez possível. E no meio do treinamento a gente vai fazer uma parada estratégica, daqui a uma hora a gente faz uma paradinha, porque vocês aí receberam um convite, um link e entraram aqui no treinamento, mas a gente precisa fazer uma inscrição, a gente não fez inscrição prévia, a gente faz inscrição durante o treinamento com quem está participando do treinamento. Então no meio do treinamento a gente para, a Ju que falou aí um pouquinho antes vai colocar lá no chat aquele link, e vocês vão preencher com seus dados e também responder uma pesquisa sobre o treinamento em si. E aí vocês vão ter do meio até o final do nosso tempo aqui para responder essa... Basicamente são três perguntinhas só, em um ou dois minutos vocês fazem, certo? Então a partir de agora a gente vai começar a trazer aí o assunto de hoje, que é a introdução ao fluido R32. Antes de passar a palavra para a Jocineide, vou fazer um pequeno... Linha do tempo aqui, sobre o nosso contato com esse fluido. Para quem talvez desconheça, a gente já tem contato aí com o R32, na verdade, já faz mais de 10 anos. Por quê? Por que isso? Porque os primeiros produtos que a gente recebeu, pelo menos numa joint venture que a gente tinha com a Toshiba, para comercializar máquinas VRF, foi lá por volta de 2010, por aí, foram as primeiras máquinas que a gente recebeu com o R410. E, talvez muitos não saibam, mas o R410 é um blend, ou seja, uma mistura de dois refrigerantes, e essa mistura é composta de 50% do R32 e 50% do R125. Então, basicamente, de lá para cá, desde essa época, a gente já convive com o R32 nos nossos equipamentos. Em 2014, a gente lançou o nosso primeiro split com o R410, e, em seguida, acabamos passando toda a nossa produção, os split são produzidos na fábrica de Manaus, passamos a nossa produção em Manaus para o R410. Agora, no ano passado, quer dizer, antes disso, 2021, a gente lançou o R-Steel, que foi o primeiro highwall com o R32 puro, só o R32. Então, de lá para cá, a gente já vem trabalhando também com o R32 puro, em equipamentos, começou pelo R-Steel, e no segundo semestre do ano passado, nós passamos a produzir na fábrica de Manaus outros equipamentos, como o Xtreme Save Connect, também da linha comercial, como o teto, o cassete, a gente passou a produzir também os equipamentos com o R32 aqui na fábrica de Manaus. Então, uma breve linha do tempo da utilização desse fluido. Certo? Vou passar a palavra agora para a Jocineide, que vai apresentar um pouco mais do fluido para vocês. Tudo contigo agora, Jocineide? Obrigada, Mestre Serginho. Boa noite a todos. Boa noite a... Fiquei muito feliz que a sala lotou e tem um monte de gente mandando mensagem dizendo assim, ai, não consegui entrar, não consegui entrar. Isso é sinal de que a gente, todo mundo está em busca de aprender, a gente está muito curioso, tem dúvidas, e a gente vai falar um pouco agora sobre os processos de instalação e manutenção com o fluido R32, vamos falar um pouco da história, depois a gente vai entrar especificamente nos procedimentos de instalação e de manutenção, tá? E depois a gente vai abrir para as perguntas. Peguem as canetas, anotem, se tiver dúvida, vai colocando no chat, que se, quando é possível, o Serginho, né, e o Zé já vão respondendo e antecipa, e depois vocês vão ter um momento também que vão poder, essas mãozinhas que estão levantadas, vão ser oportunizadas a falar, né, a perguntar, abre o microfone. E vamos começar que tem muita coisa para falar. O R32, como o Serginho falou, ele já está na história da Mideacarri há algum tempo, já está no mercado há muito tempo, e com a gente não é novidade. Em 2019, eu acho que foi, já iniciou, né, Serginho, a produção em Manaus, e é isso que a gente vai falar. Elas já estão desde agosto aqui, quais são as linhas que a gente tem com o R32, né? A Inverter, o StramSafe Connect, a Black, a Mideaconect 127, já também já com o R32, e a Evolution Connect também já está com o R32. Toda a produção em Manaus, ela já está voltada para produzir equipamentos um por um, split com o R32. E por que agora R32 e não mais R410? Muitos fatores. Não foi uma decisão mundial por um único fator, né? Mas um dos primordiais que se destaca aqui é a camada de ozônio, né? Ela continua protegida quando eu deixo de usar o R410, que tinha potencial de destruição zero, e agora ela continua zero, mas tem um outro fator muito importante que faz com que faça-se a opção de utilizar o R32 em vez do R410. Gente, eu esqueci, será que eu falei meu nome? Eu sou a Jocineide, mas se eu não falei, o Sérgio falou. E a gente observa que o potencial de aquecimento global do R32, ele é 63%, 68% menor em relação ao R410, que é muito, 2.090 de GWP. Em relação ao R22, também ele ainda é mais eficiente. Apesar de muita gente ter saudade do R22, ele não volta mais. Igual um dia, quem se despediu do R12, hoje pode acreditar que estão ficando cada vez mais distante do R22. Não voltam mais. E a tendência é ficar mais longe. E assim também vai acontecer com essa transição entre o R410 e o R32, pelo fator principal que é do potencial de aquecimento global, que ele chega a ser um terço menor do que o R410. A linha também comercial, também a gente já está saindo com ela para o R32. Essa linha toda já está em produção. Então, já deve, acredito que já tem a gente instalando, já está indo para o mercado. Sérgio, depois você me confirma, tá? Se elas já estão instalando ou se ela ainda está saindo para a produção, ainda está em produção. que é a outra eu sei que já está instalando. E esses são os países que já utilizam. Já tem no mercado, já. Já está comercializando, né? Já está chegando no mercado, já. Certo. Quem não instalou está instalando esses dias, né, Sérgio? E agora a carga completa, tá? Não é mais cargas parciais, né? Sempre carga completa agora. Até sete metros e meio. Nem tinha que falar, mas eu falo assim mesmo. E os países que já usam em seus sistemas de climatização um por um, o R32, né? Já são os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, os países europeus muito fortes. Eu estive lá em 2019, eles têm muita receptividade por utilizar esses fluidos que causam menos impacto ambiental. Então, assim, falou que é impacto ambiental, eles investem mais em segurança, no que for preciso, mas eles são muito favoráveis. E não tem como o Brasil ficar fora disso, né? Porque isso é uma condição mundial. A gente vai falar mais na frente em que acordo, em que horas que chegou esse momento. do Brasil também dizer, não, temos que entrar com fluidos com menos impacto, porque o Brasil, ele faz parte do protocolo de Montreal, né? Ele também tem uma cadeira, ele também desenvolve a ação, assinou que estaria comprometido em reduzir os impactos ambientais com o uso de fluidos de refrigeração e ar-condicionado. E a redução da camada de ozônio é um dos fatores também, né? Que mantém-se o R32. Em relação ao 410, ele é zero também, em questão da destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é uma... Ela é uma camada muito perto da Terra, em média 15 quilômetros de distância da Terra, né? E que elas são destruídas com a emissão do cloro, que faz parte da composição do HCFC e do CFC. CFCs a gente não acha mais, né? Isso era o R12, o R11. E agora temos o HFC, que é o R22, que ainda é muito vilão da destruição da camada de ozônio. Então, por isso que é um passo que se deu de conquista para a preservação ambiental que não se volta mais. Vai ficar saudade, vai ficar muitas coisas, mas não volta mais. E o cloro, ele promove a destruição dessa camada, o que faz com que a Terra receba raios, ultravioletas, que trazem danos à saúde e à degradação do meio ambiente, alterando plantações, vegetais, promovendo câncer, promovendo, né? Câncer de pele. E aqui a gente pode observar o aumento da destruição da camada de ozônio. Em 1980, esse azul claro era grave, mas em relação a 2021, é muito mais grave. reduzindo 1% dessa camada de ozônio, 50 mil novos casos de câncer de pele, deixando de acontecer, começam a apresentar-se, 100 mil novos casos de cegueira. Então, é muito grave a devastação com a saúde humana, com a vida humana, se a gente não tomar uma providência. E uma coisa bem legal que eu gosto sempre de falar, para a gente ficar mais cheio de esperança, não dizer que nós somos... Que as ações não têm efeito, tem. Existe hoje, essa aqui é de 2021, setembro de 2021 foi uma foto, mas a gente pegar ali em 2013, 2012, percebe-se que a camada de ozônio, ela foi destruída, né? Foi devastada de forma muito grande, porém, ela já... Diante do que ela já foi, ela já consegue, já conseguiu se regenerar pelas não emissão do cloro, dos fluidos. Por quê? São três moléculas ali, três átomos de oxigênio formam o ozônio. No momento que o cloro quebra isso, ela descaracteriza a molécula de ozônio e passa a ser oxigênio para um lado e outra molécula para o outro lado. E aí, um dia, elas podem se encontrar novamente e acontecer a regeneração da camada de ozônio. Só que, claro, que é muito mais lento, infinitamente mais lento, em relação à degradação e destruição que o cloro faz. Então, as ações, elas são efetivas, essa questão, ah, paramos de emitir o fluido, não está em nada, né? Não. Já existe, já existe fatos, né? Comprovados que a degradação, a camada de ozônio, ela tem esse potencial de se regenerar. Ih, alguém está riscando no meu quadro aí. E o protocolo de Montreal, como a gente falou, é um, desde 1989, o Brasil fez a adesão, é muito forte a participação do Brasil com o protocolo de Montreal, com o prometimento dele, tanto que o Brasil, cada vez, a gente tem uma meta, anualmente, a gente tem uma meta, eles têm uma meta para ser, que é estabelecida o Brasil diminuir a importação de R22, um exemplo. ele fala que até 2023 ele tinha que reduzir 30%, e o Brasil vai lá e diz assim, não, eu vou reduzir 39%, e ele cumpre. A quantidade de importação desses fluidos tem se tornado cada vez menor, esse é o compromisso que o Brasil faz, né? Para poder estar ativo e de forma eficiente, comprometido com os impactos ambientais que os fluidos fazem. então a gente vai para um outro probleminha que é o chamado efeito estufa, o aquecimento global. Todo mundo diz que hoje está mais quente, meu Deus, os dias estão mais quentes, estão mesmo. Isso é devido ao aquecimento global. O aquecimento global, ele vem também ao impacto causado pela emissão dos fluidos de refrigeração que a gente trabalha, né? Aí, no caso, é o hidro. Como é que acontece o aquecimento global? Nesse caso, ele não destrói, ele forma uma camada que isola a terra da dissipação de energia, de calor. Então, o calor acontece aqui, claro, ela tem que ter essa proteção, senão a gente ia viver numa geleira, a gente ia morrer. Porém, ela está tomando um volume muito grande dessa proteção e aí faz com que esse calor que entra não consiga sair. Esse é o efeito estufa que a gente tem vivido devido ao outro fluido, o hidroclórico, o calão, que é o que a gente percebeu lá que em relação ao R32, em relação ao 410, ele é um terço menos agressivo em relação à formação dessa proteção que isola a saída de energia da terra, né? Então, mais um fator de que o R32 ele foi estudado e foi pensado para ficar. Gente, estão riscando a minha tela, vocês parem. E o aquecimento global, o efeito estufa, vamos lá. O HCFC, o hidrogênio, mais cloro, mais flu, carbono, que é o R22, que vocês estão cada dia ficando mais distante dele, e o CF6, que já não existe mais, que era o R11, ainda tem gente que vai no balcão e pede R11, mas não existe mais, não existe mais a produção no mundo. R12 e o 502, esses fluidos a gente não vê mais, porque eles cumpriram, o Brasil e os outros países que se comprometeram com o protocolo de Montreal cumpriram a ratificação, a eliminação dele do planeta. E deu certo. Por isso que quem não acredita que o R22 não vai sair, já saiu. E aí a gente vem com os hidrocloroflucarbonos, hidrocloroflucarbono, que é o HF6, que são os gases que vieram com o objetivo principal de não destruir a camada de ozônio e foi evoluindo também para diminuir o impacto com o aquecimento global, que nós chegamos hoje, que é o R32, que são o R131, com o 134A, faltou aqui, 404A, 407, 410 e o R32 são o HF6, hidroclorocarbono, hidroflucarbono, não tem cloro, porque ele não destrói a camada de ozônio, mas ainda tem um potencial de aquecimento global. Falei tudo, o 410 é um blend, importante eu falar, o 410, como a gente falou, como o Serginho falou no início, o R32 na nossa vida faz muito tempo, ele é um, 50% do fluido que a gente manuseia hoje, do 410, ele é R32, 50%, ele é R32, e agora o R32 que a gente mexe agora, ele é puro, ele não é mais um blend, ele não é mais uma mistura, o R32, o 410 era 50% de R32, 50% de R125, de R125, e aí a gente tem o blend chamado 410A, e agora o 32 ele é puro, e é o que a gente hoje está aprendendo a mexer, vamos estar conhecendo ele agora, e como nós vamos manusear as instalações, qual a diferença do 410, quais são os riscos, e é isso que a gente vai aprender. Gente, alguém me ajuda a apagar esses negócios, eu cansei, não vou apagar. Josi, eu estou apagando. Como é que é? Você está conseguindo ver? Eu consigo, mas esses risquinhos aqui não saem. Tá, mas vamos seguir aqui. O refrigerante, os fluidos, refrigerante, e apresentar aqui o potencial de destruição da camada de ozônio, e o potencial de aquecimento global. Qual a relação? Como a gente falou, o R22, ele tem um potencial de destruição da camada de ozônio, pequeno, mas tem, e o GWP dele, ele é muito, muito grave, muito agressivo. E aí, a gente vê para o 410, que ele não destruiu a camada de ozônio, mas ele tem um alto potencial de aquecimento global. Quando a gente vai para o R32, que é o que temos agora, né, que está agora, a gente tem zero de destruição da camada de ozônio, e um GWP, pequenininho. E eu achei bem legal a gente colocar nesse slide aqui, que a gente tem aqui o R290, que ele é, aí sim, ele é inflamável, né, e qual que é o potencial de destruição da camada de ozônio? Zero. E qual que é o aquecimento global dele? E vocês sabiam que no mundo as pessoas estão se assustando no Brasil porque estão trabalhando com o R32 em ar-condicionado. Na Europa, a gente vê a Mideia pequenininha lá, a Mideia com o R290. E é muito comum. E eles fazem essa questão, né, de estar com equipamentos que contribuam no impacto ambiental menor. Então, o R290, ele é um fluido natural que ele é, aí sim, ele é inflamável, ele não é, não se classifica como o R32, que ele é levemente inflamável, o desnome é inflamável e ele seria o melhor para o meio ambiente. Mas a gente ainda não está nele. Com os compromissos que o Brasil tem feito, por exemplo, com a emenda de Kigali, o Brasil ratificou a emenda de Kigali, que Kigali aconteceu em 2018 uma convenção do protocolo de Montreal, onde em Kigali eles fizeram uma emenda que incluíram os fluidos HFCs na emenda de Kigali. O que que quer dizer isso? Esses fluidos também, o 410, eles também vão sofrer redução de utilização nos países que se comprometeram. O Brasil, ele faz parte do grupo 1. Isso quer dizer que, a partir de 2024, a gente já vai, já se comprometeu, o Ministério do Ambiente já se comprometeu com ações para diminuir o consumo de 410. Depois você se pesquisa aí, mas é bem assim. E aí a GIZ, que é uma agência técnica alemã, que é ela que implementa o projeto no Brasil, ela já vai esse ano administrar cursos, acho que esse ano, já estava previsto desde o ano passado, para utilização de fluidos naturais. Então, assim, está se acordando e está muito mais profundo do que se imagina no campo. Para se diminuir o uso de 410 e trazer fluidos que sejam menos nocivos a danos ambientais. E aí a gente vai ter que investir em segurados. E agora vamos fazer uma comparação entre os dois fluidos. A densidade do R32 é menor. A quantidade de R32 necessária no sistema também é um pouco menor. O GWP é muito menor. Eu queria falar muito. A eficiência do R32 é 1,5 vezes maior em relação ao 410. Ele é mais eficiente. E ele utiliza o mesmo óleo. Isso mais na frente vocês vão ver que vocês não vão... É como se vocês não tivessem trocado de fluido para trabalhar no manuseio do dia a dia. Ah, eu preciso tirar esses riscos, gente. Preciso o pessoal ver minhas... Nossas tabelas de pressão. Ô, Josi, gostei... A pressão! Josi, só um minuto. Oi, tô aqui. No cantinho tem um lápis. Você consegue enxergar no cantinho da sua tela? Você clica nele. Eu vou pegar uma borrada. E aí tem a opção de desabilitar. Acredito que como é você que tá apresentando a tela agora, por isso eu não tô conseguindo desabilitar aqui. Mas eu consigo limpar... Eu vou conseguir limpar esses riscos? Eu não consigo. Consegue. Conseguiu. Conseguiu? Ok. Conseguiu. Então, as pressões do R32 e R410 são muito semelhantes. A temperatura de condensação é bem próxima. A gente vai ver no próximo slide. Dado R410. Aqui a verde você tem o R32 e a vermelha o R410. Olha como a relação de pressão e temperatura elas se aproximam muito. Aqui a temperatura... Ah, não está dando. Aqui na temperatura de evaporação elas estão juntinhas. Juntinhas, juntinhas mesmo. Vamos aqui, olha. Na nossa temperatura de evaporação meu óculos não enxerga. É pertíssimo. Vamos dizer que é ali 5 graus. E aí elas diferenciam um pouco na temperatura de condensação. Mas é muito pouco. A gente vai ver mais na frente um slide que mostra essa diferença pequenininha. Aqui, olha. As pressões manométricas do R410 em relação às temperaturas ou à temperatura de evaporação. O R410 a R120 é uma diferença ali de 2,7 PSI pouquíssimo dependendo do manifold você nem percebe isso. Dependendo do erro de paralaxe da visão de paralaxe você não vai perceber isso dependendo do lado se você estiver vendo o ponteiro do manômetro. E a temperatura de condensação ela vai diferenciar um pouco mais. Mas também se não estiver atento você também se perde. A temperatura de saturação olha há uma diferença de 11,3 PSI essa é a diferença. Mas dá para você identificar o fluido essa diferença é o suficiente para você identificar o fluido num cilímetro. Ah, você o que está aí? Põe lá o manifold e vai na tabela de pressão que você vai saber. Certinho? Ok. Quer falar, Sérgio? Sim, podemos falar. Então assim, conforme as normas vigentes aí pode passar um slide conforme as normas vigentes que tem ISO o R32 ele é classificado ali como A2L então o que significa esse A o que significa o 2L em relação o A vai indicar a toxicidade então o A indica que ele é não tóxico e o 2L indica que ele é levemente inflamável então essa é a classificação do 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 R32 né conforme conforme os testes que são feitos né no desenvolvimento do dos testes desenvolvimento do produto pode passar já então é bem interessante olha só não vou dizer que o R32 ele não é inflamável isso é mentira como a norma diz ele é levemente inflamável sim não chega a ser inflamável e aí ele faz uma comparação com os fluidos o R32 deixa eu pegar aqui minha ponteira pega o ah o R32 ele é em questão de inflamabilidade ele é A2L então ele é mais próximo do não inflamável né aqui ó o não inflamável seria o R22 e o 410 e olha ele aqui ele é o próximo do que o inflamável o inflamável ele tá aqui ó então ele tá mais próximo do não inflamável do que o inflamável quando você para pra analisar aqui ó porque aqui você tem o levemente inflamável só que ele é um A2L ele nem é um inflamável nem é um não inflamável aí gerou criou-se acredito uma categoria de A2 é colocar um L então ele tá mais próximo não que ele não seja inflamável mas ele tá mais próximo de não ser do que ele seja e é uma coisa bem interessante a gente falar que os mesmos riscos que a gente que a gente encontra agora eles eram alertados quando a gente manuseava o 410 as informações que chegaram de segurança também eram muito semelhantes a essas que a gente vai falar mais na frente em questão de toxicidade né ela já não tem já é outra classificação e agora eu tenho que tirar isso aqui da minha frente não posso deixar de falar a classificação levemente inflamável a uma velocidade de 10 centímetros por segundo né então assim é muito mais lento em relação ao inflamável que é o dos cacelhos propanos a a flamabilidade ela é uma condição assim até tinha pedido o Sérgio falar mas eu acho que ele não quer falar ela vai se tornar inflamável dentro de uma condição né de um percentual máximo e mínimo entre 13% vou falar a 29% quando ela tiver nessa concentração ela se torna inflamável então existe uma condição né pra ele pra ele pra se manifestar essa inflamabilidade essa inflamabilidade que é esse percentual inferior e superior dentro desse percentual de 13% a 29% então se quebrar de um em seis horas falar só o primeiro então essa seria a concentração pra ele se tornar inflamável ter esses riscos que é o que a gente vai ver também mais na frente quando a gente falar dos manuseios da concentração como evitar aonde você deve estar e alguns testes foram feitos né claro que ninguém ia jogar um negócio no mercado assim foram feitos alguns testes que identificou-se que ele não era inflamável que é tipo numa centelha ele não pode não vai pegar fogo a questão é a concentração dele que vai fazer com que aconteça a chama e ela vai acontecer uma chama não vai ser uma explosão circulou às vezes um vídeo de um laboratório onde quando colocava lá no propano ele pegava fogo no R32 ele pegava a chama mas a própria pressão do cilindro do fluido ele ficava empurrando né a chama ele apagava a chama e também no outro no 410 não tinha não tinha chama porque não tinha a concentração necessária e aqui faz com que eu entenda que uma centelha do fechamento de uma contactora que aqui é o teste colocaram fluidos aqui dentro né e acionaram a contactora e ela não não pegou fogo e por exemplo você vai ligar uma bomba de vácuo o interruptor vai ter uma centelha ela não vai pegar com a utilização do fluido R32 se você usar um propano um 290 um R600 aí sim você não pode usar uma uma bomba de vácuo uma recolhedora que tem interruptor aí você tem que fazer adequação dos seus instrumentos de trabalho Serginho aí a questão da concentração como ele é a toxicidade ele é um fluido denso a parte inferior sempre vai estar mais tende a descer não posso descer para baixo eles não vão rir mas tende a ficar mais densa ficar na parte inferior por isso que mais na frente você vai ver assim ah eu não posso pôr tomadas na parte na parte de baixo do ar condicionado na instalação para evitar essa a questão da concentração também da flamabilidade e a toxicidade também devido a densidade ele sempre vai procurar estar na parte inferior quer falar Serginho não só complementar que obviamente na parte inferior ali é onde a gente onde a gente tem a maior concentração é onde tem o maior risco então essa essa informação a próxima que apareceu aí né que existe existe uma área mínima para a gente instalar o equipamento porque caso ocorra um vazamento na evaporadora por exemplo né o refrigerante todo vai sair vai ficar nesse ambiente se esse ambiente não tiver ventilação né ele tende a concentrar e aí a dificuldade é essa nessa ele vai concentrar na parte de baixo e aí quanto quanto menor a área né mais concentrado ele vai ficar na parte de baixo e aí tem um risco por exemplo é essa medida é feita com uma altura de aproximadamente 60 centímetros né que por exemplo considerando um quarto né onde tem uma pessoa dormindo né vai ser mais ou menos essa altura então esse esse é o maior risco então por isso que né existe essa restrição existe essa recomendação então isso é uma informação muito importante aí na quando for instalar o equipamento fazer essa verificação se for um ambiente muito pequeno para o tamanho da máquina tem que levar isso em consideração sim porque esse é um risco que a gente tem tá então como o raioal a carga toda a linha de raioal a carga ela é menor né então a gente respeitando esse limite de 4 metros quadrados atende tá pode passar para o próximo aí Jôs sim legal então obrigada nas máquinas já maiores né tipo teto cassete onde a gente tem uma a capacidade da máquina maior precisa uma quantidade maior de refrigerante obviamente que também vai gerar uma concentração maior se a gente tiver a mesma área então né lá no manual existe essa tabelinha que mostra qual é a área mínima né então ali tem duas colunas uma para uma altura de 1.8 outra para uma altura de 2.2 normalmente a gente vai usar a coluna de 2.2 então uma máquina por exemplo de 30.000 BTUs a gente tem que instalar uma numa área mínima de 4 4 metros e meio né de área é claro que pense bem uma máquina de 30.000 BTU 4 metros quadrados né ele seria 2 por 2 né então não é lógico ninguém fazer isso né mas por isso vai essa recomendação vai que alguém resolva fazer isso existe esse risco se houver um vazamento de ter uma concentração maior nessa parte de baixo certo e então na hora da gente selecionar esse equipamento a gente não tem somente que levantar levantar em consideração a carga térmica a aplicação dele também vai indicado para uma área mínima às vezes a gente tem um ambiente pequeno que tem uma carga térmica grande né dependendo do que está executando ali mas tem que ser considerado que ambiente um equipamento de 30.000 eu posso colocar de CS36 no mínimo dentro dessa dessa área aí vamos falar agora da instalação a parte que todo mundo gosta né as instalações eu gosto de começar a falar aqui primeiro dos instrumentos de instalação o que vocês vão precisar para instalar o equipamento de R32 uma bomba de vácuo vacômetro multímetro tudo isso que vocês estão vendo aí balança recolhedora de fluido sabia que todas essas instrumentos aqui ó você utiliza nós com IDEAK instruímos desde quando tinha o Poacense desde quando trabalhávamos só com Poacense 10 a usar todos esses instrumentos aqui todas as nossas apresentações tem a utilização de um cilindro e uma recolhedora eu que incluía e um detector de vazamento faltou mas está aqui ó tudo que você precisar para instalar uma máquina com R32 são os mesmos equipamentos e instrumentos para utilizar que utilizou-se para fazer a instalação do Poacense 10 mesmo manifold mesmo mangueira mesma bomba de vácuo tudo igual ah mas eu não usava recolhedora a IDEAK todo mundo já leu o manual aqui da IDEAK de uma máquina com a IDEAK eu quero que você amanhã leia baixe lá no IDEAK vai ver assim nossa que eles já falavam que eu não podia recolher o fluido para dentro da condensadora vocês vão ver isso aí se vocês quiserem voltar na próxima live vocês me contam é eu ou diz assim não, não vi você vem aqui e me conta mas já está lá no manual nós já instruímos desde sempre usar a recolhedora de fluido então os instrumentos você que já está no mercado fazendo um bom trabalho utilizando boas práticas você não vai ter dificuldade porque você vai usar as mesmas os mesmos ferramentas instrumentos e equipamentos não muda EPI e agora eu até vi uns memes aí na internet o pessoal usando capacete os EPIs também são os mesmos os mesmos EPIs recomendados para fazer as instalações com o R410 ou o R22 idêntico você vai ter luva você vai ter que ter cinto se for trabalhar em altura vai ter que ter bota de proteção vai ter que usar óculos capacete tudo igual está com trabalho acima da sua cabeça é uma pis e teta não sei por que você não usa capacete mas você tem que usar vai que solta uma chave lá eu vejo muito instalador acho que não precisa usar capacete mas precisa sim tudo que está sobre você tem que usar vai que não aperta direito sei lá e cai por cima de você tem que usar capacete recomendação eu gosto de frisar isso porque eu sei e eu vejo no campo que não usam mas capacete é um item de proteção um instalador de ar-condicionado sim então os mesmos EPIs se você agora não se você trabalha sem óculos o que eu acho que ninguém aqui dessas 500 pessoas não trabalham sem óculos não trabalham de óculos trabalha com luva capacete botas então não vai ter dificuldade as informações de perigo do R32 nos casos das instalações e manutenções estão contendo já estão em todos os manuais como eu falei com vocês se vocês voltarem nas máquinas do 410 essas recomendações já estavam lá já estão lá mas vamos falar a partir de agora a página virou agora R32 eu só quero que vocês entendam que se você aplicou as boas práticas em 410 não tem o que mudar nos cuidados né no processo de desidratação flange agora com R32 né ele tem perigo aqui ó perigo de refrigerante vou ler isso aqui porque eu não gosto de falar vocês não vão acreditar em mim se eu falar então é importante observar que este equipamento utiliza utiliza como fluido refrigerante o R32 inflamável e que requer cuidados especiais de segurança dos procedimentos de instalação e manutenção caso haja necessidade de manuseio das unidades das unidades verifique mais adiante as informações constantes na sessão manual de instalação ou entre contato conosco né apesar da norma dizer que ele é um ele não é inflamável mas ele é levemente inflamável a gente adverte que ele é o R32 é inflamável pra você ter esse cuidado dessa atenção não se quando você tiver na questão da posição da evaporadora nem tem o que falar eu tinha falado lá que você não pode colocar as tomadas na parte inferior por causa da concentração né e também a tomada ali vai que foi enchendo foi enchendo a concentração chegou lá a gente coloca sempre na parte do lado ou superior evitar nos ambientes de que são tenham fonte de calor ou no caso de lareira ou outros posicionamento da evaporadora a brasagem e agora gente se eu brazar eu posso brazar a máquina se eu tiver que fazer emenda de tubulação manutenção eu posso brazar normal só um problema como problema vou passar nitrogênio mas nitrogênio já não era recomendado quando eu utilizava o 410 pra não formar a sujeira pra não ir pros meus elementos filtrantes pra não ir pro meu compressor pois é aqui é a mesma coisa você vai utilizar a brasagem pra fazer extensão de linha tudo isso falando de instalação vocês vão precisar usar nitrogênio do mesmo jeito não mudou nitrogênio passante que não seja muito mas seja ali 1 2 né quilograma força pra evitar isso aqui é boas práticas então continua se aplica teste de tanquiedade teste de tanquiedade igualmente a mesma preocupação que você tinha de deixar lá o sistema impressurizado com 550 PSI não vai estourar o sistema porque ele está acostumado a pressão do 410 na descarga é bem alta mesmo ele tem essa ele consegue segurar essa é a pressão de teste deixar lá por 24 horas e se certificar de que não houve perca de pressão e bolha de sabão mas mais preciso que a bolha de sabão você pode utilizar o detector de vazamento quando você precisa colocar um lugar de referência de detector de vazamento eles não identificam nitrogênio aí você tem que colocar o lugar de nitrogênio no caso pode ser uma mistura de nitrogênio de 95 de nitrogênio e 5 de hidro uma mistura que na Europa usam muito e quando eles tem vazamento em caso de automotivo eles também utilizam porque aí só 5% de hidro ele não se torna inflamável tem que ser acima de 26 para se tornar inflamável então o detector de vazamento ele é o teste mais preciso para identificar perda de fluido possíveis vazamentos no sistema sabão é bom é mas ele às vezes não te deixa ver micro vazamento e você que faz instalação todos os dias sabem disso que às vezes você entrega o serviço passou sabão passou pressurizou passou sabão e não viu 3 semanas parou de gelar não é você que fala não está mais se climatizando não está mais gelando a gente fala sim e você vai voltar lá e fala puxa vazou e você olha não vê um vestígio de óleo esse é o micro vazamento que não é identificado com sabão não está errado é o que você tem mas o detector de vazamento ele é mais preciso ele te dá uma certificação perfeita para você entregar o seu serviço sem vazamento mas por favor compre detector de vazamento de qualidade não é aqueles que ficam apitando quando vê igual quando alguém empurra o seu carro e dispara o alar não tem que ser um detector de vazamento de qualidade confiar aqui traga essa confiança desidratação eu preciso fazer desidratação vácuo na minha instalação com R32 sim igualzinho até quanto igual até 500 microns eu gostava quando era 250 agora pode ser 500 então e aí eu preciso fazer o teste fazer desidratação e tem que dar estanque no máximo em 700 microns de mercúrio 700 microns e passar uma hora duas horas três horas e ficar estante não pode nem subir nem descer de 700 ah mas quando chegou é que eu não consigo ver aqui deixa eu ver se eu consigo mexer não consigo mas deixa ah mas chegou aqui em deve ser uma hora aqui que eu não tô vendo direito em uma hora chegou em mil microns tá bom? não tá bom precisa fazer mais veracuai não está bom eu preciso voltar e continuar o meu processo de desidratação uma coisa importante eu gosto de falar tem gente instalador que fala eu quero uma bomba de 12 FM porque é rápido é boa não é verdade ela vai te vender porque se eu pegar se eu não souber escolher a bomba adequada pro meu sistema eu vou ter um problema de ao invés de eu retirar a umidade eu vou congelar a umidade aí vai baixar rápido isso é coisa de campo eu vejo isso eu vejo gente direto ai tá com vazamento não tá às vezes é uma bomba que tá mal dimensionada e aí na hora que ele fecha as válvulas e desliga a bomba sobe rápido aí descongela então é um cuidado pra se ter quando você vai também escolher a sua bomba pra desidratar isso pra qualquer sistema então o mesmo desidratação o mesmo vácuo que eu faço pra R410 eu vou fazer pra R32 nenhum dos dois fluidos é admissível não fazer vácuo usar outro método o único método seguro de desidratação do sistema é o vácuo é por meio de vácuo não tem outro jeito ah mas só um exemplo aqui vácuo descobre o vazamento também ele te ajuda deu lá uma hora uma hora estante continua subindo não para vai até 14 mil eu tenho vazamento uma cratera aí né então o vácuo ele não tem que ser negligenciado por dois fatores primeiro que o sistema precisa estar sem vapor de água só com a quantidade mínima do mínimo do mínimo que eu acho que é 12 ai não lembro agora mas tem um limite que já fica porque não existe vácuo absoluto só mesmo só mesmo no espaço né e e a questão também da identificação de vazamento ele também te te auxilia então não tem como negligenciar e deixar de fazer eu acho que você não tem esse problema na sua empresa no seu trabalho né tem vacômetro não se mede vácuo com tempo não se mede vácuo não se eu tenho isso tempo e vacômetro só tem vacômetro em forma de você identificar a condição de excelência do vácuo de aprovação ah tá e a umidade não pode trabalhar com fluido que perde eficiência traz problemas nos compressores de oxidação na parte ferrosa sempre gosto de falar quando você não faz vácuo sabe uma coisa que acontece muito em prática às vezes você já chegou num sistema e observou com manifold agora você não tem digital né mas o analógico ficava oscilando por que que fica oscilando quando se tem umidade porque fica vapor de água congelando ali na temperatura ali na na entrada do dispositivo de expansão na saída do dispositivo de expansão tem umidade cai a temperatura congela aí fica oscilando a pressão de sucção porque a umidade congela descongela tendo aquela variação louca e você consegue ver isso no manifold claro que tem que ser uma quantidade de umidade muito grande pra você ver isso e antes disso de você chegar num tanto de umidade que você consiga ver você perde rendimento traz desgaste prematuro pro motor compressor isolação do motor vários problemas a presença de gases incondensáveis é o que eu tô falando que ele provoca tudo isso que eu falei com vocês oxigênio oxigênio presente no ar dependendo da temperatura e pressão e da sua proporção pode formar misturas oxirrefrigerante e óleo inflamável então não temos outra opção além de todos esses prejuízos que você traz pro seu equipamento e pro seu cliente ele quando juntou tudo isso aí aí já viram umas historinhas antes pois é o oxigênio o fluido e o óleo ele se torna inflamável isso precisa de ter muita atenção mas só que você não vai ter problema com R2 porque você já fazia vaco com 410 e com R22 não fazia? e a presença de ar oxigênio dentro do sistema de refrigeração não é permitida em hipótese alguma falei várias vezes vocês até cansaram de falar não tem possibilidade de não fazer vaco nem fazer falei isso quantas vezes? um monte de vezes aqui né? então o vácuo ele é um dos procedimentos mais importantes da instalação ah mas eu não fiz vácuo não deu nada não pois é por isso que você deu muita sorte a umidade a umidade é capaz de produzir efeitos mais danosos tais como oxidação das partes ferrosas como a gente já tinha falado né? o pior efeito resulta na formação de um ácido quanto a umidade reage com refrigerante e óleo do sistema efeito 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 corrói o verniz da bobina do compressor promovendo queimas antes do tempo aí depois quero dizer que a concessionária não é boa de fornecimento de energia ela também não é boa não mas você também ajuda né? não, você não os outros 500 que não conseguiram entrar os 500 que estão aqui todos desenrolam complementação de carga e de fluido gosto disso que agora todo mundo assim bom, agora R32 eu posso complementar tá? vamos ver eu falar da instalação depois da instalação eu tenho que complementar o fluido Jossi Oi Serginho tem que parar oi eu acho que tu tá precisando tomar uma água eu acho que antes da gente começar a passar pro assunto de carga né? então a gente faz uma paradinha estratégica como a gente tinha combinado lá no início pra gente reforçar alguns recados e eu já vi que teve gente que já perguntou aí no chat também a questão desse material didático tá? então a Ju que tá nos dando apoio técnico aqui vai colocar no chat agora um link tá? um link do que começa lá com o Doit tá? pra que que vocês precisam disso tá? esse link vocês vão fazer uma inscrição né? eu falei lá no início né? a gente não não faz uma inscrição prévia a gente faz uma uma inscrição com quem está participando do treinamento certo? então vocês vão clicar nesse link ou copiar ele colar no seu navegador tá? e aí vocês vão colocar os seus dados isso sim é é inscrição e também já vão aproveitar para avaliar esse treinamento tá? então são basicamente três perguntas né? uma vocês vão avaliar ali dando uma nota de de zero a dez é e depois vocês podem descrever ali pontos positivos pontos que a gente pode melhorar em relação ao treinamento em si certo? bom com isso isso completo vocês fazendo isso a gente fica com as informações necessárias para gerar o certificado de vocês e vocês vão ter que preencher lá o seu e-mail né? e a gente posteriormente envia para esse e-mail tanto o certificado de participação nesse evento de hoje quanto esse material em pdf tá? então daí a importância de vocês fazer esse processo então a gente vai fazer uma paradinha técnica agora como tem muita gente como tem muita gente né? se todo mundo for tentar fazer ao mesmo tempo né? o site não vai conseguir tá? então a gente tem de agora até o final de treinamento para que vocês façam isso tá? então tentou agora não conseguiu daqui a pouquinho faz tá? mas não deixem de fazer esse link só vale durante a realização do treinamento tá? então não deixe para fazer mais tarde não deixe para fazer amanhã tá? se não conseguiu fazer exatamente agora porque provavelmente todo mundo tentando na mesma hora o site não consegue absorver todos né? então vocês continuem tentando até o até o final do treinamento certo? enquanto a Jô se toma água né? então a gente vai reforçando esses avisos tá? outra coisa que a gente vai né? já combinar durante o treinamento aqui a gente recebeu muitas e muitas mensagens os colegas de vocês também já devem ter falado isso ah tu conseguiu entrar não consegui então é tranquilizar o pessoal aí né? devido a a alta procura né? a gente vai 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 disponibilizar outros eventos tá? é com esse mesmo conteúdo então a gente vai continuar provavelmente amanhã aí a gente já já dispara mais mais convites com outros links com novas oportunidades né? de de data e horário pra que o pessoal também possa participar certo? então pode tranquilize o pessoal aí que a gente vai né? claro que a gente não conseguiu atender todo hoje por causa da da grande procura que bom né? isso pra nós a gente é motivo de de orgulho e de alegria que as pessoas estão procurando né? se interessando pela pelo conhecimento em si né? esse mesmo treinamento a gente já fez ele no ano passado em algumas ocasiões todo esse conteúdo a gente passa nos nos treinamentos regulares que a gente tem né? então não é assim uma pra grande maioria quem quem nos acompanha né? o pessoal da nossa rede quem nos acompanha né? a gente já fez outros eventos como esse né? nunca tinha tido tanta tanta gente como hoje né? não é o primeiro treinamento que a gente faz desse assunto né? desde 2021 quando a gente lançou o Air Steel a gente já já fez esse esse treinamento no nosso aplicativo que é o Mideia Play né? a gente tem o treinamento lá no dentro tá? que a gente vai reforçar ainda ainda hoje aqui então existe essa informação disponível né? o pessoal não tivesse até agora tido acesso né? mas então que bom que vocês estão conosco aí aproveitando essa oportunidade quando puder voltar vocês me falem gente tô aqui já já molhou? já tô aqui já já respirou? já mas tem muito assunto ainda tem um monte de perguntas não a hora que tu tiver pronta podemos começar realmente tem bastante coisa ainda pra ver só deixa só deixa eu reforçar pra depois não te interromper né? então a Jô se falou uma coisa que é bem que é bem importante né? todas essas essas isso que a gente tá falando aqui né? se referem a boas práticas numa instalação e são coisas que a gente sempre falou então quem 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 vem seguindo as boas práticas provavelmente não vai ter problema com com nenhum tipo de equipamento né? é por quê? porque isso aí se aplica a qualquer um deles né? então sempre se falou da da necessidade da importância de um processo de vácuo a gente sempre falou da importância da necessidade da aplicação do nitrogênio passante pra não ter lá é um um resíduo pra não formar um resíduo no interior da tubulação a gente sempre falou da da questão da da estanquedade que a gente antes de entregar um equipamento a gente tem que testar pra ver se não tem nenhum ponto de vazamento então tudo isso são coisas importantes que a gente sempre é trabalhou né? na questão de treinamento que não deve não deveria ser novidade pra ninguém né? então a gente tá trabalhando agora com um fluido diferente que obviamente tem uma exigência maior né? nessa atenção mas fazendo tendo as boas práticas aí a a a probabilidade de de insucesso ela é é pequena ok? Josi ô Serginho ô José tudo bem? é o José falando agradeço ali também antes a tua apresentação acho que eu tava com um probleminha técnico aqui eu não podia apresentar então boa noite pessoal tudo bem eu sou o José Baumba sou coordenador da engenharia de produto da Midei então tô hoje acompanhando o treinamento tanto pra suportar o Serginho e a Josi acho que não vou ter muito trabalho hoje acho que tem um vazamento técnico muito grande e também aqui tô pra acompanhar as dúvidas de todos enfim e suportar nos desenvolvimentos que a gente vem conduzindo tá? em relação a esse tema aqui enquanto a Josi termina de se hidratar queria aproveitar aqui o o momento pra reforçar acho que a Josi e o Serginho vem trazendo muito bem no treinamento sempre o motivo das alterações enfim que a Midei vem fazendo em seus produtos muito relacionado a regulamentações nacionais internacionais enfim então sempre mostrando o propósito e o motivo do porquê que a gente vem fazendo isso tá? e aqui nessa questão da linha enfim de 5 metros eu queria também aproveitar o gancho pra reforçar né? então talvez alguns tenham notado ali nos últimos dois anos enfim que as linhas que a carga de gás enfim ela vem hoje pra 5 metros diferente do passado que vinha pra 7,5 metros tá? e é super importante reforçar o motivo tá? então não sei se provavelmente todos identificaram isso enfim mas houve uma mudança da regulamentação de como se mede a eficiência energética de ar-condicionados desde janeiro de 2023 é compulsória a produção e comercialização de produtos na nova regulamentação IDRS o qual é uma regulamentação mais justa principalmente no que volta produtos inverters né? e quando houve essa migração do COPE pra IDRS a norma também trouxe alterações em relação a como os produtos são medidos no passado eles eram medidos com 7,5 metros e atualmente são pra 5 metros certo? então de forma a padronizar enfim os produtos enfim que são homologados pelo Inmetro e os quais passam por avaliações anuais também então o Inmetro ele recolhe nossos produtos enfim a gente faz testes anuais pra realmente validar que os produtos seguem ali mantendo a mesma performance enfim então esse comprimento de linha ele foi ajustado visando realmente atendimento às novas normas do Inmetro de avaliação de eficiência energética certo? então não é uma questão de empresa mas sim uma questão de regulamentação também tá? certo? desculpa interromper Josi mas achei importante frisar isso é isso tem que falar mesmo eu amo quando vocês me ajudam quando vocês falam gente mas vamos seguir vamos a gente falando do adição de fluido vai acontecer normal pra R32 também e como o José falou agora são 5 metros quando a gente vai pras linhas comerciais é até 7 metros aí ele dá esse exemplo desse do do Save Connect né numa de 18 mil ela tem ali que adicionar 15 gramas por metro né e aí como é que ele vai fazer esse cálculo né se ela já vem ali pro pra 5 metros de comprimento então eu preciso ver o comprimento real né que no caso aqui são 15 metros só que ela já vem com carga pra circular em 5 metros eu preciso complementar vamos dizer assim pra 10 metros deixa eu abrir minha ponteira se ela tem 15 metros a linha toda de instalação inter-evaporadora e condensadora é 15 metros 5 metros se fosse 5 metros a carga de frio que vem naquela condensadora atenderia porém é 15 10 metros ficariam sem vamos dizer sem cobertura sem quantidade de frio suficiente então eu preciso pra cada metro que passou os 5 metros adicionar se ela é uma máquina de 18 mil no caso aqui eu selecionado eu tenho que adicionar 15 gramas por metro então se eu tenho 10 metros eu vou adicionar 150 gramas nessa instalação e aí como é que eu faço essa adição de fluido como é que eu coloco a carga de fluido do R32 conta pra mim eu sei que vocês já sabem eu sei que todo mundo já sabe né e aí ela vai estar aqui na tabelinha a quantidade né a unidade condensadora no caso aqui são produzidas em fábrica com carga até 5 metros reduzindo utilizando um sistema de tubulação ah minha ponteira necessário para utilização de tubulação de interligação de até 5 metros ou seja carga para unidade condensadora carga para unidade evaporadora se elas ficarem até 5 metros de distância aí aqui ele dá um exemplo que o fluido do R32 está lá na na linha comercial ai aqui ele falou 5 metros eu falei acabei de falar 7 desculpa gente considera que vocês estão vendo aqui da linha comercial e aí ele dá um exemplo aqui de 0 a bitola né a quantidade de o comprimento equivalente sendo 10 metros a carga adicional de 10 metros 28 gramas aqui ó então eu vou adicionar 280 gramas de R32 para esse equipamento tá então ele vai ter que colocar lá carga total que agora vem com carga para 5 metros né quem tinha essa construção favor desconstrua agora que a carga carga de gás vem completa para até 5 metros da linha comercial você só vai adicionar o que exceder de tubulação no caso aqui excedeu 10 gramas 10 metros 28 gramas por metro ele adicionou 280 então ele vai colocar a carga de gás ali seria toda 2 quilos 400 gramas e agora tudo aqui para falar como é que vocês vão colocar esse gás hein gente como é que vocês vão colocar esse gás como é que vocês vão colocar a carga de gás ela deve ser feita por balança ah mas ele não é um blend ele é um gás puro ele deve ser colocado como ele não é um blend você pode colocar ele na forma líquida ou na forma vacuo porém recomendo a fábrica também faz isso que seja feito na forma líquida porque é mais rápida é mais denso a carga de gás vai ser mais rápida porém não abra mão de utilizar a balança a balança não se usa por se tratar de um blend ou de um gás puro usa-se a balança que é a carga de refrigerante de projeto para fazer a absorção de energia de calor X que o equipamento foi projetado então não se pode abrir mão de colocar gás fluido pela balança por massa gente fala isso em todas as lives quem está aqui já deve ter ouvido isso várias vezes quem convive comigo então quem sabe o que é melhor para o filho é o pai então se a carga diz que para o filho dela tem que ser assim não adiante fazer diferente ah no filho de fulano dá certo ouça o pai do filho da criança né que ele que sabe o que é melhor sabe porque não dá açúcar para o filho sabe mesmo que a do vizinho faça cada um sabe que é melhor para o filho então recomendamos que a carga de fluido de genóide seja feita por massa ah mas se eu coloco não tenho balança você não deveria estar trabalhando com refrigeração né providencia uma balança ah mas eu coloco pela pressão dá certo parece que deu certo né mas o certo é você fazer pela massa a gente sempre tem uma brincadeira e fala assim peraí mas você trabalha você é técnico de geração ou você é borracheiro que trabalha com pressão né tem essa brincadeira até de uso para complementar né porque enfim principalmente agora com os produtos inverters não é possível saber qual que é a frequência do compressor né então trabalhar pela pressão provavelmente vai estar sendo enganado porque talvez o compressor está com uma frequência muito alta muito baixa e consequente pressões distorcidas né na realidade a balança é mandatória né isso a gente tem um volume como é um inverte a gente tem volume de fluxo variado então quem vai quem vai dizer que a pressão está falando está no nível máximo nível mínimo está no teu padrão no teu padrão temos temperaturas externas também que influenciam nisso então temos vários fatores né para enganar o técnico dizer que estava tudo bem mas não era bem assim podia ter ficado melhor né então pode ser utilizado como eu falei ah eu quero colocar na forma gasosa porque a marca está funcionando não deve coloca pela forma líquida como é desligado é o recomendado mas se colocar na forma gasosa se ele está cheio está indo não tem problema não vai ter aquela possibilidade de desproporcionar a composição entre um fluido e outro como aconteceu no 410 isso é uma coisa bacana ah mas se der vazamento não realize recolhimento de fluido refrigerante utilizando-se compressor na unidade condensadora isso é fortemente eu falo já falava isso nos outros treinamentos do 410 também não se recolhe fluido para dentro da condensadora tá não recomendamos jamais coloque em funcionamento a unidade sem certificar-se que as válvulas de serviço de alta e de baixa como a gente fala estarem abertas eu tenho certeza que as válvulas estão abertas eu tenho essa certeza ah eu tenho dúvida eu volto para verificar ah eu vou eu vou ligar eu vou lá conferindo né então sempre tem essa atenção não a não observância das recomendações acima pode causar dano potencial ao produto a instalação e a integridade física das pessoas que estejam ali próximo então se você negligenciar recolher para dentro da unidade interna externa ou botar para funcionar sem as válvulas estarem abertas você pode né trazer danos para você danos para você e para quem tiver ali perto o equipamento é o de menos cuide da sua saúde da sua vida né principalmente e recolhedora se tiver que recolher o fluido use recolhedora de fluido ah mas não sempre que a gente precisou ter recolhedora de fluido e não é qualquer cilindro para recolher viu gente tem que ter normatizado tem que estar dentro das normas do padrão e uma coisa deixa eu ver se eu acho que mais pra frente não fala aqui logo ah por exemplo ah mas agora ele é um blend eu posso agora ele é um gás que não é blend eu posso completar não você vai colocar mas até o 410 eu tenho que recolher o que sobrou olha só como isso é sério não é coisa nova porque que eu não posso completar se é o mesmo gás não mistura se eu completar eu vou fazer a mesma coisa de colocar fluido pela pressão eu não sei quanto vazou eu não vou ter como o José falou é um inverte eu não vou ter parâmetro de pressão exato pra dizer se quanto que vai ficar com aquela minha complementação de fluido então o que que é recomendado fazer em perda de fluido mesmo que é com R32 não tem problema com desproporcionalidade mas sim com a massa meu comprometimento em saber que a massa está correta dentro da máquina eu vou recolher o que tem peso nesse cilindro quanto recolheu e aí eu coloco a carga de novo posso usar o mesmo fluido mas aí eu vou colocar saber quanto que tinha lá dentro recolhi coloco de novo complemento com a quantidade pra alcançar a massa estabelecida pelo equipamento então não o complementar tem essa observação vazou quanto né quanto ainda tem pra me complementar com quanto entendeu porque senão você vai jogar tempo e dinheiro fora ah vou completar hoje ficou beleza na pressão que eu entendi que tá legal mas e amanhã porque a gente não tá climatizando claro pressão não é parâmetro de rendimento beleza tem muita coisa não nem tem muito mais os manuais já tem muitas observações pra pra você chama muita atenção em muitos critérios muitas coisas por exemplo igual eu falei assim talvez tenha não todo mundo tenho certeza muita gente aqui já leu não é leu o manual muita gente manual da 410 já se deparou com algumas informações desse tipo não pode recolher pra condensadora não é surpresa mas quem não leu eu peço que faça isso de novo então ela tira alerta pra várias condições de risco de explosão aqui ó R32 risco de explosão risco de explosão então ninguém tá vendido ninguém tá enganado é uma máquina R32 você sem ver essas placas você já sabe que é um se fosse 410 você vai ter que ter atenção mas se for R32 você vai ter que ter mais atenção né então tem todas as advertências aí pra você agora se tu puder voltar um slide reforçando ali a gente tem dois exemplos a etiqueta do R32 e a etiqueta do 410 essa da direita é a etiqueta do 410 então sempre foi um sempre foi um ponto de atenção essas questões muito voltadas nem a não recomendação a proibição enfim a não autorização de fazer recolhimento pro produto acho que sempre é importante frisar né já posso voltar João? José? pode seguindo mas pode parar quanto quiser hein gente processo de brasagem agora você vai fazer manutenção precisa fazer uma brasagem sistema com R32 e agora? como é que faz? não vai brasar vai usar conexão vai brasar você vai fazer o procedimento de brasagem com todas as boas práticas que você conhece que são muitas né se você anda conosco você sabe de muita coisa de boas práticas sabe como melhorar o seu processo mas o passo é o seguinte primeiro recolhedora recolheu o fluido para o cilindro dá coisa vou trocar um compressor vou recolher esse fluido para o cilindro o fluido para o cilindro e depois vou passar nitrogênio e depois vou proceder com a brasagem essa é a forma correta de você fazer a brasagem num sistema com R32 recolher para o cilindro lembrando que ah mas ele é um fluido de baixo impacto ambiental não precisa recolher claro que precisa se for um propano se for um R290 que é quase nada você tem que recolher é dinheiro né é dinheiro ali que você está jogando fora e também de certa forma traz impacto ambiental também por menor que seja o impacto ele deve ser recolhido por esse aspecto e aí você vai recolher não não falamos de forma alguma que devemos jogar o fluido embora para fazer uma nova carga isso nunca nunca você vai ouvir eu falar isso e depois passar nitrogênio e procede com a brasagem normal que você já conhece se vai brasar ali cobre com cobre usa vareta foscope porque já tem fósforo não precisa de não precisa de fluxo né porque o próprio fósforo faz a esfoliação ah mas é um a solda de um compressor vou usar ali uma valida de prática isso aqui já é um treinamento já é boas práticas avançadas mas esse esse aqui são os parâmetros os passos de segurança para executar a brasagem no sistema de R32 ah manutenção com brasagem igual a gente estava falando volta a pressurizar normalmente igual você fez o primeiro passo para não ficar nenhuma possibilidade de vazamento desidratação 250 e 500 micros devem ficar negativamente utilize vacúmetro igual você usou na instalação como eu mostrei lá antes tem que dar estanque ali dentro dos no máximo não pode ultrapassar 700 microns estabilizar dentro de uma hora duas, três horas não pode passar de 700 e a carga de fluido como a gente já conversou pela massa e exatamente o que pede o fabricante nem a mais nem a menos se exceder a carga a tubulação considerar dentro da responsabilidade dos cálculos certinho eu coloco de cabeça para baixo ou de cabeça para cima tanto faz mas volto a falar recomendo colocar de forma líquida de cabeça para baixo por ser mais rápido a carga e depois vocês viram que no processo lá no processo aqui no processo é que eu tenho que ficar achando minhas barrinhas para não enxergar o número no processo quatro ele fez pressurizou com nitrogênio e passou sabão isso aqui foi um teste de estanqueidade ver se tinha vazado no sistema antes de começar o vácuo beleza só que aqui ele repete no item sete ele repete de novo uma inspeção uma certificação de ausência de vazamento pelo detector de vazamento o que é extremamente importante se você não trabalha com detector de vazamento eu te oriento eu te aconselho a entregar a tua certificação de serviço com ele volto a falar não é qualquer detector de vazamento um bom detector de vazamento para você poder ir descansado que aqui você vai encontrar aquele vazamento que a buchinha de sabão não achou e você sabe que ela te engana todo mundo aqui já passou por isso de sair entregar o serviço ficou bacana não tinha vazamento mas três semanas voltou até seis meses você volta cara como é que esse fluido vazou só que a gente esqueceu e ele acaba pagando outra carga mas a responsabilidade é de quem não certificou o serviço ah uma porca pode rachar pode mas às vezes com um flange que fica um micro vazamento uma fissura ali na flange mas se você tiver detector de vazamento você te salvava tá de novo tira transporte armazenamento né com um R32 muito semelhante ao do 410 armazenagem dos produtos e cilindros em locais distantes de chama armazenar produtos e cilindros em locais sempre ventilados não transportar produtos e cilindros em veículos fechados eu nunca vi ninguém deixar no carro pegando insolação nunca vi isso nunca vi sempre fica em carros abertos ventilados não fica exposto ao sol né gente é assim e aí como como o Serginho ah tá quando a gente falou de recolhimento ah falei quando falei de recolhimento não recolher para o próprio cilindro nunca tá gente sempre por cilindro apropriado e normatizado e certificado ah o Serginho falou que a gente já tem muitos materiais para a utilização do R32 que desde 2019 acho que ele confirmou primeiro dia tarde que a gente trabalha com equipamento com R32 que não virou uma internet importada e agora a gente já tá com produção no Brasil e esses materiais onde eles estão no Midea Play gente o Midea Play é bem legal como é que ele funciona todo mundo aqui eu acredito que tem porque todo mundo acessou a aula né eu acho como é que funciona ele você vai você vai lá eu quero saber como que testa uma válvula de expansão da máquina tal aí você vai lá ele te dá um videozinho de dois minutos para dar aquele teste então são pequenas aulas micro aulas gente nem minha é micro bem pequenininha bem específicos todos então por isso que é muito legal os vídeos do Midea Play que ele é bem dividido muito rápido porque quando tu vem me perguntar uns negócios quem me conhece sabe eu falo bem assim tu já leu o manual o manual tem a ideia da página a Midea Play te trata melhor que tu fala eu quero trocar a válvula de expansão eu quero testar um sensor eu quero colocar a carga de gás tem esse vídeo aqui do recolhimento que a gente fez no seminário tá lá bem fininho como é que eu recolho fluido tá lá então a gente já tem um bom material isso não foi feito de ontem para hoje isso a gente já tem trabalhado com eles desde 2019 eu acredito já com a com a com o lançamento da Steel né que já foi com R32 então tá lá quem não conhece o Midea Play ou quem conhece nunca procurou saber pode ir lá a gente tem tudo que eu tô falando aqui já tá lá a gente trouxe mais informação complementamos coisas de manutenção e tal mas o princípio tá lá o princípio não mudou o princípio não muda né gente e aí eu queria acho que eu vou passar um vídeo ah não peraí agora eu queria compartilhar com vocês um vídeo deixa eu só cair com a com a apresentação e aí eu vou acho que ele já tá até aqui só não sei se ele tá selecionado aqui o som deixa eu ir aqui no avançado logo pra ver tava não confira se vocês estão ouvindo sim fechou o cloro contido com a HCFC o liberado passará por uma incandável reação técnica ao alcançar a estratosfera sob radiação ultravioleta essa reação reduz a camada de ozônico uma troca para a HC como o R410A não agride a camada de ozônico que está ocorrendo em vários países no entanto como o HC são gases que provocam o efeito estufa GHG em qual a decima global são autos que esforços de redução de emissões na maioria dos países desenvolvidos de acordo com o protocolo de que outro os gases que provocam um efeito estufa na atmosfera ligarem a uma capa transparente sobre o planeta evitando a fuga de calor que leva a um aumento da temperatura média do planeta e um desastro aumento do nível do mar como alternativa ao HCFC 22 países em desenvolvimento e sendo um efeito gerando o menor potencial de aquecimento global de WP em países desenvolvidos chega ao mercado o R32 R32 é tipo ouro metano cuja molécula tem um átomo de carbono dois de hidrogênio e dois de floro ele não recusa a camada de autônoma de individual ausência de cloro e seu GWP é um terço em relação ao R410A que o torna menos agressivo ao meio ambiente sua pressão é um pouco maior que a do R410A o único inconveniente é que R32 é levemente inflamável mas somente entra em emissão com uma chama aberta e para de queimar com a remoção da chama devido ao limite inferior de inflamabilidade LFL de 3.3% e superior a HFL de 29.3% que é muito maior que gases inflamáveis como o propano cujos LFL e HFL são 2.1% e 9.5% isto a velocidade de queima é 6.7 centímetros sem ponto bem mais lenta 46.4 centímetros seguindo o problema além disso estes experimentos demonstram que o R32 entrará em inscrição por uma faísca de componente elétrico com versas de alta tensão condicionador de ar de situações normais do que a típica então de modo geral R32 é um gás relativamente seguro se planejado corretamente identificando um produto com R32 e duas etiquetas de aviso na embalagem uma de risco de incêndio e outra checando a leitura do manual as etiquetas de aviso estão tanto por conta da unidade interna como da externa e ser etiqueta que se utilizam a efetiva de classificação da parede interna e externa preparação antes de instalar nessa área do recinto verifique não é menor do que a área mínima para a instalação prepare as ferramentas para a instalação detector específico de vazamento bomba de vácuo um banho de estática extintor etc o cilindro de R32 deve ser armazenado em um local de temperatura amena com boa ventilação e com uma doibido produzir chama os técnicos encarregados da instalação e manutenção devem adotar medidas antistáticas e usar se possível o poupa 100% de algodão ponto de atenção sobre instalação e local de manutenção tenha sempre ventilação forçada para assegurar a renovação do ar e extração do R32 do recinto para evitar a curva e evitar a concentração capaz de retirar de concentração LFL nunca deve haver uma chama aberta dentro de 2 metros nunca deve haver uma fonte de calor ou chama aquecador de 2 metros não deve haver celulares dentro de 2 metros da unidade não deve haver tomada ou eletrodoméstia abaixo da unidade interna a tomada de energia deve ser afixada na lateral ou acima do aparelho coloque a sonda do detector de vazamentos dentro da embalagem do aparelho externo para ter certeza que não há vazamentos antes de desempacotar uma bomba de barco deve ser usada para desidratar o sistema carga adicional de refrigerante pode ser realizada somente por cumprimento do tubo e o tubo de carga adicional adicional de carga um detector específico de vazamentos ou água com sabão para verificar vazamentos após abrir as módulas de serviço da unidade condensadora se for necessária a manutenção utilize solta com chama esta deve ser feita em um ambiente externo com boa ventilação retire todo o R32 das unidades com uma unidade recolhedora limpe o sistema com nitrogênio realize o processo de vácuo limpe o sistema de novo com nitrogênio comece o trabalho com chama carregue novamente o R32 do aparelho exatamente na quantidade mostrada na etiqueta externa após a manutenção E aí gente surpresos deixa eu parar aqui vou suspender a minha apresentação Enquanto tu para aí o Jô só vou reforçar que esse videozinho é esse videozinho talvez por causa aqui da da conexão de internet ficou meio cortado e tudo mais mas como mostrou no último slide ali a gente tem esse material lá dentro do Mideaplay então quem não tiver o aplicativo se cadastre entre lá e dentro do da videoaula tem uma videoaula tem uma videoaula que é do do Air Steel com R32 esse vídeo está lá então aí vocês podem assistir melhor já que a gente não conseguiu reproduzir aqui talvez para a questão da da conectividade aí então não passou não Serginho não é que ficou às vezes dava uma cortadinha talvez talvez para mim aqui porque a minha internet é um pouco tempo atrás caiu também né então talvez esse tenha sido aí um dos motivos que ele não não rodou 100% tá mas vocês têm a oportunidade de olhar ele na íntegra uma boa qualidade no nosso aplicativo Serginho Oi é só é só pedir para o pessoal também fechar as câmeras porque aí ele fica mais menos lento fica mais fácil isso fica mais fácil a transmissão então se vocês aqui para mim o vídeo foi bem não teve não travou e o áudio também estava ok mas eu vi que muitos estavam falando mesmo no chat que estava ruim tá só só fechar aqui agradecer a quem ficou aqui até o final sei que trouxe muitos esclarecimentos mas também agora trouxe muitas dúvidas né também faz parte do aprender quanto mais eu aprendo mais eu preciso aprender e aí a gente vai abrir agora né para as perguntas e depois a Ju vai conduzir da melhor forma como ela sabe fazer eu queria primeiro mesmo agradecer a todos ficaram aqui até o final obrigado Josi obrigado pela pela condução aí do evento né eu acho que as informações são muito importantes e inclusive nesse nesse momento está surgindo muita se tem essa demanda em termos de de informação que bom que bom que passamos todo o tempo com a sala lotada aqui sempre 500 pessoas né então isso é é um ótimo sinal como eu falei no no intervalo a gente amanhã então já vai trabalhar aí para abrir outras turmas dar mais oportunidade para quem ficou não conseguiu assistir hoje mas fique tranquilo aí que a gente vai já que a gente tem essa demanda tão grande né vamos buscar atender ela da melhor forma possível né a gente tem esse essa nossa plataforma de treinamento como eu falei lá no início a gente tem treinamentos online que vocês podem entrar através do aplicativo Midea Play totalmente gratuito sempre às terças e às quintas nesse mesmo horário das 7 às 9 o calendário a gente disponibiliza no próprio Midea Play então na na semana que vem já vai estar disponível aí o que a gente tem aí nos nas próximas semanas então sempre a gente é apresenta ali o o calendário das próximas semanas como eu falei também o a nossa ideia era começar esse calendário de treinamentos aí daqui a se é a próxima terça na outra né por causa do carnaval normalmente aí a procura nesse período por treinamentos online ela acaba sendo baixa né então a gente começa já estava programado para a gente começar os treinamentos online no dia 20 mas conforme tem essa demanda muito grande do mercado a gente antecipou aí basicamente quase duas semanas os treinamentos online e fizemos esse evento hoje né que basicamente foi um sucesso de público aí e como ficou muita gente de fora a gente vai tentar aí nesse num rápido período de tempo aí já disponibilizar outras turmas Jô você já te prepara né porque agora tu já tem mais trabalho já te prepara para a gente repetir esse treinamento aí nos próximos dias nem nem vou dizer nas próximas semanas a gente vai fazer aí nos próximos dias aí então como como a gente tem muita gente né claro que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas tá a gente vai buscar algumas perguntas aqui no chat e tem algumas que eu já li algumas que eu respondi algumas que eu lembro aqui que eu li né e depois a gente abre para que vocês façam as perguntas diretas mas também com um limite de tempo tá a gente vai a gente vai ficar conectado até as no máximo até as 9h30 então a gente não vai ficar respondendo perguntas até até a meia-noite né então vamos vamos dosar aí para responder algumas perguntas do chat e depois a gente abre alguns microfones aí né à medida que a pessoa for falar a gente abre o microfone certo vocês já tem um monte de gente com a mãozinha levantada aí então a gente vai seguir essa ordem para chamar as pessoas aí né eu vi alguns algumas perguntas aqui que três ou quatro eu vou tocar no assunto e aí já vai responder três ou quatro perguntas aqui né pessoal perguntando aqui num caso de manutenção como é que é o procedimento né então procedimento de manutenção como a Jô se frisou né a gente deixou bem claro ali se teve se teve algum problema por exemplo que vocês têm a certeza que não houve nenhum vazamento principalmente no lado de baixa né que o processo anterior a instalação foi feito totalmente de ordem 100% correto né não teve foi feito o vácuo adequado né ou seja se você tiver a certeza que não existe a possibilidade de ter presença de ar no no fluido que está dentro do sistema né então o que que a gente recomenda retire o refrigerante né é sempre com bomba recolhedora utilize um cilindro adequado né é e aí a questão do reaproveitar ou não aí é muito dessa dessa análise tá então pra mim colocar o R32 dentro do sistema eu tenho que ter essa certeza eu tenho que ter certeza que eu fiz um processo perfeito de vácuo pra não ter presença nenhuma de ar dentro do sistema porque o ar como você sabe né tem a presença de oxigênio e naquele como a gente falou ali quando no slide do do vácuo quando o ar numa mistura com refrigerante com o óleo quando submetida a alta temperatura ou alta e alta pressão né essa mistura ela fica instável então não tem como a gente prever né então por justamente por essa questão de segurança a gente tem que ter essa certeza que não tem ar né ou seja presença de oxigênio dentro do sistema certo então isso é tem que tá na cabeça em caso de manutenção primeiro tem que recolher segundo se vocês tem dúvida que pode ter havido um vazamento não foi vocês que fizeram a instalação não sabe se chegou lá dentro da faixa de vácuo né a minha sugestão façam carga nova tá na dúvida façam uma carga nova né é porque aí a gente elimina esse risco maior tá então eu acho que essa com essa essa sequência eu respondi algumas perguntas aqui que estavam no chat né pessoas diferentes perguntaram coisas diferentes mas eu acho que essa resposta já atende aí a várias delas certo outra pergunta que está no chat aqui o Taylor fez né perguntando tá beleza o que a gente fala em relação a carga de refrigerante a complementação de carga né então a gente informa ali que o equipamento vem com carga para uma instalação de até 5 metros de linha né o José já reforçou isso que mudou como mudou aí em 22 mudou a legislação hoje a gente está atendendo uma outra norma aí para para teste de para medição de eficiência né então hoje a exigência do nosso mercado né é é essa né uma carga para até 5 metros de linha então vocês podem ver que em alguns casos vocês vão ouvir 7 metros e meio mas aí assim era era o que era antes tá até 2022 a norma né é a gente testava com linhas de até de 7 metros e meio é então todos os cálculos que se fazia era baseado nessa nessa informação agora não agora é 5 metros é então a máquina vai vir com carga é independente daqueles modelos que a gente mostrou lá no segundo slide é independente do modelo ali a carga vai vir ele vai vir com a condensadora vai vir com carga de até 5 metros 5 metros então o que que acontece quando o comprimento da tubulação for exceder a isso né mostramos lá na a formulinha né a gente tem que adicionar carga e adicionar carga é indica que a primeira coisa a gente tem que calcular quanto vai precisar de carga e depois seguir o processo na na seguinte ordem né a gente faz vácuo linha e evaporador né certeza de o vácuo tá tá correto a gente usando uma balança eletrônica e sabe depois de ter calculada a quantidade em gramas de fluido a gente deixa entrar no o fluido até atingir essa carga tá então respondendo ao Taylor aqui quantas gramas geralmente vai na máquina né é essa é uma informação que vai ter específica para o produto tá não tem como a gente dizer de forma genérica aqui porque de acordo com a capacidade o modelo da máquina essa quantidade vai 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 mudar mesmo que seja na mesma capacidade modelos diferentes a gente pode mudar tá então e a gente também não vai saber de cabeça né Josi todos os valores então por isso essa informação ela tem na literatura essa informação tem na etiqueta da máquina então tem que seguir esses passos né então já ouvi gente dizendo ah não mas diz que vem com carga completa não é não é essa frase tá porque se a gente tiver uma uma instalação com 10 metros de linha a carga vai ser insuficiente tá a gente vai ter que adicionar a carga tá e seguir o procedimento correto ali então acho que com isso aí respondi mais algumas perguntinhas aqui ô Serginho aproveitar o diga lá eu tô acompanhando aqui as dúvidas do pessoal tá principalmente em relação ao recolhimento tá o pessoal se a carga se eu tô com a carga original preciso usar bomba recolhedora acho que é realmente aqui o bom senso né vamos lá nem quando a gente mesmo faz a instalação a gente tem pode ter a confiança completa de que não entrou imagina quando é um serviço feito por um colega enfim que a gente enfim não sabe se tomou os mesmos cuidados né então havendo o mínimo risco de ter entrado o ar não pode recolher então a recomendação é não recolha pra condensadora deixar isso bem claro não recolha pra condensadora bomba de vácuo a questão do ar e do óleo no compressor leva risco independente do fluido refrigerante né R32 410 22 enfim é a física de óleo ar e compressão então assim ó essa frase você pode gravar usar como mantra né não devo recolher com a condensadora não devo recolher com a condensadora então isso tem que ficar bem bem claro aí né ah mas antes dia mas eu sempre fiz e deu certo pois é meu amigo então assim a gente tá explicando que por questões de segurança é existe risco então o mais adequado é não fazer independente do fluido né acho que isso é independente do fluido tá a gente já fala isso há mais de 10 anos tá essa mesma isso vocês podem olhar lá nos nossos manuais está escrito né a gente recortou aqui no slide a gente recortou aqui o o que tá escrito no manual então não não deveria ser novidade pra ninguém tá deixa eu ver o que mais temos de pergunta aqui Zeta ou eu tô procurando aqui Serginho quer que eu cometa as perguntas ou não eu tô olhando aqui né porque já que são muitas a gente não vai conseguir e às vezes com uma uma resposta aqui a gente consegue responder três ou quatro perguntas sim aqui acabamos de responder a pergunta do Flávio aqui Flávio Almeida sobre essa questão do Alessandro tá então que falaram aí do mesmo do mesmo tema se tu vê mais uma questão interessante pode eu vi a questão do fluido pra limpeza né então acho que o centro ele é um fluido em função do óleo né então a recomendação é utilizar o mesmo o gás pra 32 e 410 sempre atentando ao óleo né esse fluido ele tá relacionado ao óleo mas até é bom frisar né acho que tem algumas perguntas acho que de maneira geral os compressores pra 32 e 410 eles são híbridos né então quem tiver mais contato ali em abrir o produto olhar vai ver que os compressores de R32 são os mesmos de 410 né na própria etiqueta a gente já já tem essa informação de que eles são híbridos né consequentemente o óleo é o mesmo e como vocês viram também como a gente procurou explicar no próprio treinamento né as características são muito parecidas né a pressão ele é levemente ali pelo menos do lado de alta ela é um pouquinho mais alta mas as características dos dois refrigerantes quando a gente compara né R410 com R32 elas são muito próximas então o compressor ele obviamente ele pode quando é desenvolvido ele pode ser o mesmo isso surge algumas dúvidas que a gente tem alguns casos que o pessoal pega uma máquina de R410 aí olha o compressor cara mas isso aqui é um compressor de R32 não tem problema tá não tem problema porque ele a etiqueta do compressor diz R32 mas ele pode trabalhar com R410 R32 porque ele trabalha na mesma faixa nas mesmas condições diga Zé mas aproveitando o gancho aqui eu vi algumas perguntas também que eu acho importante né por mais que o compressor seja híbrido o sistema ele é desenvolvido para um refrigerante ou para o outro então não é permitida a substituição de um refrigerante pelo outro por quê? porque o sistema foi projetado para um ou para outro capilar etc tamanho de condensador evaporador então em termos gerais é pelo sistema pelo desenvolvimento do sistema que não é feita não é permitida a troca de um fluido pelo outro a performance não vai atender a confiabilidade não vai atender enfim é isso bem importante Zé que tu falou e normalmente o pessoal acaba perguntando isso ah deu problema na minha máquina na 410 posso botar o 32? cara não porque é sistema tá obviamente a perda de carga lá no dispositivo não é a mesma o trocador às vezes não é o mesmo então não vai dar a mesma condição que aquela aprovada que a gente testa né que é testado em fábrica que é que chega na eficiência que atinge as condições de trabalho de segurança diga homologado pelo Inmetro né homologado pelo Inmetro todas as condições né de desenvolvimento é assim ó quando pra gente desenvolver um produto pra gente lançar um no mercado né vocês talvez não tenham uma ideia de quanta coisa tem que ser homologada quanta coisa tem que ser testada tem que ser aprovada por diversos critérios né e segurança é uma delas tá então é os produtos são rigorosamente testados e aprovados né dentro da homologação em metro né aproveitando existem ali todas toda a homologação de eficiência energética e segurança elétrica né então existe uma série de testes regulamentados por normas internacionais ISO e EC as quais realmente visam ali a garantia de atendimento de todos os requisitos de segurança também né não só a eficiência ok eu acho que agora a gente já pode vamos deixar uma meia hora para responder perguntas né pode abrir Serginho é podemos vai chamando um de cada vez aí e aí a gente vai a gente vai respondendo aqui a gente não pode abrir todos os microfones senão não tem como tá tá bom Serginho eu vou abrir o do João Paulo que ele é o primeiro que levantou a mão da fila já tá com cãibra no braço aí de tanto tempo tá com a mão levantada né eu já abri Serginho tá o João em seguida que possível abre o teu microfone aí pode falar João Paulo clica ali no teu microfone pode falar tá dando pra ouvir agora sim agora sim fale João é a respeito assim né que todos têm essa mesma pergunta que eu acho que eu vou fazer é sempre que for recolher mesmo tem que ser com a recolhedora né sim não 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 recolher pra 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 condensadora né não 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 é recomendado né não é recomendado não é proibido tá João usa isso como como mantra cara não pode não pode não devo não vou fazer não pode pra R32 não pode pra R20 não pode pra R22 tá no caso essas máquinas a partir de agora de 2024 de a partir de piso teto de 36 mil ela já vem com esse gás esse gás de R32 é a gente tem uma linha de produtos né a gente já tem uma linha de produto disponível com R32 ainda existem produtos aqui com 410 mas como a Jô se falou né é é uma mudança que daqui a um tempo vocês não vão encontrar mais no mercado né o produto com 410 tá a respeito da da linha da minha ideia é esse R32 a distância de tubulação da parte externa pra interna até o limite dela é com os metros o limite mínimo é 2 metros o limite máximo vai dependendo da capacidade então essa é uma informação que tem que olhar lá no manual de acordo com o modelo e capacidade tem uma tabelinha lá que te diz ó esse aqui é o limite da máquina tá essa informação obviamente não tem como a gente saber de todos os equipamentos assim de cabeça mas existe isso aí tá tabelado tá lá no no manual que acompanha o produto é porque assim eu fiz a pergunta porque eu passei ali umas tubulações numa empresa e excedeu assim um limite máximo de acho que 20 e poucos metros só que lá vai ser máquina pisoteta né acho que eles vão ocupar eles gostam muito lá da linha da carne ideia só que eu estou perguntando se o limite máximo do apisoteto de 55 mil e 48 mil qual assim eu não vou saber de cabeça tá lá no manual mas tá disponível tá no aplicativo da ideia tem no aplicativo também tem no site no site tem os manuais as informações do produto e também acompanha o próprio produto tá tá bom ok muito obrigado viu e tirou muitas dúvidas ok João Paulo um abraço boa noite obrigado pela participação obrigado também boa noite próximo Ju eu vou abrir o do Elton Alves certo tá bom certo Elton Elton Oi boa noite tá me ouvindo boa noite Elton tô te ouvindo a minha dúvida é em questão de segurança independente do fabricante nós sabemos que ao longo do tempo a serpentina do evaporador ou do condensador acabam abrindo fissuras isso não é perigoso pelo fato do equipamento tá trabalhando e correr o risco de entrar oxigênio na linha entrar oxigênio dentro da linha tem a a máquina ela tem proteções o Zé o Zé pode me ajudar aí tá mais específico né mas a máquina tem proteções que à medida que por exemplo perde refrigerante perde eficiência e a máquina ela vai alarmar tá ela vai dar um alarme vai parar de funcionar e vai dar um alarme é obviamente que aí cabe quem for atender né é não burlar esse alarme e não botar a máquina funcionando se tem essa possibilidade de ter entrado ar no sistema correto Zé complementando exato havendo ali realmente o início do vazamento enfim pelas temperaturas enfim que o produto monitora então o produto ele tem a inteligência de detectar que as temperaturas estão baixando e interpretar que houve um vazamento então ele alarma um erro e daí sempre reforçando havendo esses erros havendo indício de vazamento é recolher por uma bomba recolhedora identificar o vazamento fazer o gerenciamento e depois depois a carga novamente através de balança né sim sim a minha questão foi preocupação nisso aí porque eu já peguei casos do equipamento apresentar fuga tanto na serpentina do condensador quanto na da evaporadora e por exemplo o sensor ele não não entrou em funcionamento né para poder cortar o funcionamento do equipamento por isso que eu estou perguntando isso mas existem lógica para isso existe a lógica para isso à medida que vai perdendo a carga de refrigerante a troca lá no evaporador vai ficando menor então existe um limite que a máquina vai sentir isso e vai entrar em erro sim tudo bem tá ok obrigado obrigado Elton boa noite boa noite próximo Ju Serginho não sei dizer o nome tá como Motorola eu vou abrir o microfone a pessoa que está com aqui registrado com Motorola G22 pessoal ainda dá tempo como a gente não encerrou a transmissão para que o registro fique correto quem não acertou seu nome aqui é bem fácil de fazer isso vai em participantes vai ter uma lista de participantes vocês são sempre os primeiros do lado normalmente eu tenho três pontinhos ou um botão vocês apertam ali para renomear e aí acerta o nome caso não não consigo você pode colocar no chat aqui o nome de vocês que a que a Ju pode acertar certo porque por exemplo agora a gente não consegue chamar a pessoa pelo nome porque ela está com o nome de Motorola boa noite boa noite boa noite acho que não não sabe nem que a gente abriu então abre do Josemar da Silva Josemar da Silva Josemar pode abrir teu microfone e fazer a pergunta serginho vou pro próximo então vai pro próximo já que o Josemar o Josemar abriu abriu o microfone fala Josemar boa noite boa noite boa noite fala de hoje Josemar de Serra Talhada Pernambuco legal existe de certa forma uma preocupação né depois de alguns incidentes de alguns colegas nessa área usando o recolhimento para unidade condensadora e acidentes que custaram até vidas né então isso causou uma certa preocupação principalmente eu posso falar aqui a gente no Nordeste né mas vocês vieram para tirar um pouco dessa dúvida né de não recolher na unidade condensadora e por que né Josemar sim e por que né por que que não deve exatamente então foi um despertar né e tirar um pouco o medo de muitos colegas que nesse momento estão assustados né e o que é que eu pergunto em relação a a ideia né se vai realizar novos cursos certo para que desmistifique a manutenção e o trabalho em relação aos fluidos refrigerantes e equipamentos porque tiveram alguns colegas mesmo que disseram que não iriam trabalhar com R32 por causa do medo em relação a risco de explosão então o que vocês fizeram agora foi um vocês fizeram um trabalho muito bom de desmistificar tá e de certa forma ajudar nós refrigeristas do Brasil inteiro tanto os técnicos como os mecânicos da área de refrigeração e climatização então é somente mais assim no lado de ponderar e perguntar se a minha ideia ela vai continuar dando esses treinamentos as orientações e quando tiver algo relacionado ao tema vai estar expondo aqui para nós refrigeristas que de uma forma ou de outra vão estar querendo trabalhar independente do fluido refrigerante mas sempre com segurança então era somente essa minha participação muito obrigado eu que agradeço pela pergunta pela posição José Amaro acho que é bem importante a gente receber esse feedback e sim a gente já vem trabalhando talvez tenha faltado um pouco mais de acesso à informação porque desde lá do tempo quando houve a pandemia a gente começou um processo de utilizar mais essas ferramentas como o aplicativo o treinamento online para levar essa informação para a classe refrigerista e vocês podem ver é totalmente gratuito então é do nosso interesse que os técnicos tenham a informação correta para poder apresentar um bom trabalho então quem já nos acompanha há algum tempo a gente tem um aplicativo hoje a gente já tem 31 treinamentos diferentes dentro do aplicativo esse é um tema que já está disponível lá desde 21 durante o ano a gente faz treinamentos regulares passando basicamente por toda a nossa linha de produtos treinamentos online que vocês podem entrar também de forma gratuita através do aplicativo Medea Play então essa é a nossa forma de contribuir com essa informação do mercado então nos ajudem a disseminar essa possibilidade que tem muita gente que nem não sabe dessa possibilidade que a Medea está de portas abertas nessa questão de treinamentos além desses que a gente falou dos treinamentos gratuitos tanto no aplicativo quanto os treinamentos online que ocorrem ao longo do ano a gente também vem trabalhando forte aí em montar centro de treinamento em todo o país então hoje a gente está com 10 centros de treinamento um inclusive em Recife mais perto de ti onde a gente procura também fazer treinamentos com a prática claro que esses aí eles são dedicados para os técnicos que fazem parte da nossa rede credenciada a gente tem uma parceria forte com os revendedores para apoiar nas questões de palestras sobre os nossos produtos então tem sido feita muitas ações nessa questão de treinamento tá então obrigado pela pergunta e divulguem essas possibilidades certo tá ok muito obrigado aí pelas orientações obrigado boa noite Jossamar abraço abraço próximo vou abrir o do Wellington Costa Serginho certo pode abrir teu microfone Wellington olá boa noite estão me ouvindo aí sim então a minha dúvida é eu gostaria de saber qual é a pressão de trabalho do gás R32 é o Wellington assim ó pressão ela sempre tá relacionada a a temperatura tá então então é uma coisa que a gente vem trabalha sempre assim na parte técnica é que fica difícil tu dizer pressão sem falar de temperatura né a Jossi mostrou naquela naquele gráfico né as dois pontos pontos de pressão né que é o ponto de pressão de alta ponto de pressão de baixa é das de da temperatura de saturação a 5 graus que normalmente é a que fica lá o o evaporador né e a pressão de 50 graus que normalmente fica o condensador tá então são pontos de referência tá a gente tem esses pontos de referência é então pra essas pra essa pra essa temperatura né a gente tem pressão ali do o tanto 410 como 32 na baixa por volta de 120 a 123 psi e na no lado de alta ali por volta de 400 e 420 430 psi tá mas sempre sempre levando em consideração que isso depende da temperatura o refrigerante não vai estar exatamente sempre na mesma pressão o sistema hoje com os sistemas que a gente tem né com a inteligência que tem nos sistemas eles vão procurar manter as pressões dentro dessa faixa né hoje em dia a gente tem lá o compressor inverter a gente tem válvula de expansão eletrônica então tudo isso faz com que a gente busque manter as pressões o mais próximo possível desses dois pontos né mas por exemplo a pressão do lado de do lado de alta né ela vai estar muito em função da temperatura externa tá então isso pode fazer variar em relação a esses valores que eu te falei então por isso que a gente sempre bateu na questão dos treinamentos que assim ó carga a gente tem que fazer por massa pesando o refrigerante na antes de colocar no sistema se a gente for se basear por pressão né existe a margem de erro porque ela depende da temperatura tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo então por isso que é importante a gente ter essa esse conceito na cabeça certo Edton vamos para o próximo então Serginho é o Diego Marinho ok Diego pode abrir o microfone boa noite tudo bom Diego fechou de novo o teu microfone ô Serginho desculpa não vi que eu agora sim a minha dúvida rapaz é pertinente o seguinte já tem já alguns meses já que nós estamos trabalhando com a linha de vocês do R32 equipamento de uma ideia Carrier porém alguns estão inclusive negando a instalação do equipamento devido o que repercutiu no passado sobre o acidente com aquele técnico da Eugene eu gostaria de saber se a Carrier tem alguma nota técnica porque alguns equipamentos já não estão sendo mais fabricados com 410 e de certa forma acredito que esse ano até 2025 vai ser descontinuado os equipamentos com 410 como a gente pode a gente como revendedor instalador ter um respaldo né inclusive até um respaldo jurídico caso um um cliente né aí um cliente grande que nós fornecemos bastante equipamentos venha a negar alegando a questão de segurança mesmo sabendo que o equipamento foi inspecionado pelo Inmetro existe uma portaria do governo federal autorizando a comercialização desses equipamentos eu não encontrei nada no site da Midea nada da Carrier inclusive pelo Helpdesk eu encaminhei uma reclamação um ticket pelo Helpdesk solicitando essa documentação o que que você me recomenda Serginho? é o José tu tem uma posição claro claro acho que o ponto mais importante pessoal a gente vem acompanhando aqui no chat muito questionamento sobre alguns incidentes no entanto vale frisar a todos pelo menos até o momento meu entendimento é que ainda não existe uma uma posição pública do que aconteceu nesses incidentes a gente não sabe enfim não há laudo pericial enfim não há laudo das empresas envolvidas enfim então infelizmente nós como ideia Carrier não temos como nos posicionar porque nós não sabemos o que aconteceu a resposta realmente é simples a gente vê muitos grupos enfim pessoal com hipóteses enfim acho que cada um tem as suas hipóteses acho que o treinamento foi esclarecedor até para talvez vocês também definirem as suas hipóteses enfim mas oficialmente não há uma posição dos meios legais polícia jurídico etc e tal então infelizmente nós não podemos legalmente nos posicionar de maneira geral acho que o pós-vendas o call center ele está preparado para dúvidas técnicas em relação aos produtos MIDEA então em relação aos produtos MIDEA dúvidas técnicas acho que vocês podem contratar o call center buscando os documentos necessários enfim para que a gente possa suportar mas em relação aos incidentes de mercado por não ser nada público enfim não ter sido perícias enfim não há um legalmente não é possível não é correto que a MIDEA se posicione entendi José é que assim eu estou com uma demanda na verdade são oito equipamentos instalados na Caixa Econômica Federal e no caderno técnico da obra a fiscalização negou os equipamentos os equipamentos estão prontos instalados e funcionando e funcionando porém passou por fiscalização há 20 dias atrás e o fiscal solicitou a substituição de todos os equipamentos por R410 mas algum laudo técnico só para algum laudo técnico alguma questão legal algum documento oficial dessa rejeição na verdade não tenho nada ainda concluso por isso que eu perguntei essa questão de modo jurídico pois agora eu preciso receber legalmente enfim acho que surgiu talvez talvez primeiro pelos canais da Mideia caso sem alguma dúvida técnica referente a algum laudo oficial do perito enfim mas não havendo nada oficial entendo que não seria permitido essa restrição uma versão produtos com certificação em metro autorizado com comercialização enfim então não havendo restrições técnicas legais não há motivo para o meu entendimento então justamente uma das coisas que eu questionei ao fiscal assim sem muitas delongas né eu só gostaria de de estar me posicionando em relação a isso né porque são duas obras aí de um valor expressivo bloqueadas por conta que o fiscal por capricho vamos dizer assim ele entendeu que o fluido tem um poder aí de grau 2 de inflamibilidade e por estar sendo dentro de uma agência bancária pelo entendimento dele ele vetou como proibido mas eu não recebi nada assim da CEINF que é a questão de gestão da caixa informando quais fluidos refrigerantes são proibidos somente existe uma nota dentro dos projetos tudo que não é mais permitido equipamentos com R22 tá então lá tem uma nota dizendo equipamentos R410 ou equivalente que a gente acha que é como substituto né o R32 ele é substituto do 410 hoje em dia mas agradeço viu José muito obrigado por estar abrindo o canal eu esperei bastante aí por esse momento né vocês estão de parabéns aí pelo treinamento conteúdo é estou assim muito satisfeito com o que a Mideia a Carrier tem apresentado o aplicativo trabalha de forma muito intuitiva muito bom vocês estão todos de parabéns ao time muito obrigado viu obrigado Diego a gente que agradece o feedback né e continue conosco a gente vai sempre procurar trazer o que tem de de mais de melhor de mais moderno né e informação né aqui o nosso foco é trazer informação informação técnica de forma correta valeu um abraço aí muito obrigado um abraço a todos aí continua pelo feedback Diego parabéns obrigado Diego muito obrigado pessoal um abraço valeu abraço boa noite próximo Ju já estamos chegando no limite é Sérgio de tempo tem muita mãozinha é tem muitas mãozinhas são muitos são muitos mesmo ainda temos 319 né presentes e o próximo é o Reginaldo de Assis acredito eu já abri o microfone dele pode falar Reginaldo abre o seu microfone pode falar boa noite boa noite como é tá como sempre eu apresentava a cada dia né me ressaltou aí um comentário que a professora fez aí da bomba de vácuo é quando foi feito comentário da bomba do CFM o meu entendimento entende-se que a bomba seria muito grande ou não ou existe algo específico por exemplo o R32 que deverá ser uma bomba de vácuo de TAN-CFM deixa eu falar rápido que o Sérgio já complementa o fato de ser R32 ou R410 não 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 quando eu falei da idade 12 em relação vai é o que eu falei foi a gente tem que fazer uma um ajuste entre tamanho de sistema em relação a tamanho da bomba eu não posso colocar uma bomba muito grande num sistema tão pequeno que ao invés de me ajudar ela vai mas se difere a sistema de R22 de Chile qualquer sistema a gente tem que ter essa proporcionalidade de tamanho de sistema em relação ao tamanho da bomba a capacidade da bomba não é porque ela é maior que ela é mais rápida né essa é a proporção mas a pergunta é o seguinte vamos imaginar uma linha raual e uma linha piso teto eu não poderia usar mesmo bomba aí deveria uma linha raual deveria ser uma bomba menor então 7 CFM ou algo assim vai demandar o tamanho da tua linha não é se tratando também de raio alta ou piso teto vai depender do teu sistema entendi quer falar Serginho não só complementar assim quando a gente pega ali a capacidade a característica da bomba a gente vai ver esse 12 esse 7 é CFM 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 é uma unidade de vazão que é pé cúbico por minuto então aquele volume interno a gente vai fazer sair através da bomba por unidade de tempo então o que a Jô se falou que existe um risco é quando a gente tem uma velocidade muito alta e isso sim pode ser um risco então essa desproporcionalidade entre a bomba e o tamanho do sistema pode ocorrer isso mas uma bomba de 12 CFM tu vai conseguir fazer trabalhos tanto de raioal como de light commercial pode ficar tranquilo se tu pegar um rack sim aí já vai ficar a bomba muito grande para o tamanho para o volume interno do sistema tá não tem necessidade na verdade é não tem necessidade respondi atentando também até quando a gente faz o recolhimento enfim de um sistema que com o compressor e com a condensadora inclusa sempre cuidado para não recolher o óleo junto né isso é importante a importância de não não retirar o óleo se retirar somente o ar tá certo ok obrigado um abraço Cristinal dá tempo de responder mais uma vamos responder mais uma acho que dá né 3 minutos abre do Fabio Manuel ok Fabiano Fabiano né Fabiano Fabiano pode abrir teu microfone é boa noite primeiramente né estão me ouvindo boa noite estamos ouvindo Fabiano é queria parabenizar aí né as informações para mim é muito válida e eu queria fazer uma pergunta referente à situação é sobre a questão mesmo baixa de infamibilidade desse gás é no caso né eu sei que isso não não tá acontecendo ainda né porque é uma máquina que tá há pouco tempo lançada mas no caso de um compressor queimado que o compressor ele vem soldado na unidade né e a gente e a gente e a gente e a gente é de soldar ele pode acontecer algum risco de explosão primeiro que bom se ele tá se ele deu problema ali obviamente ele não vai estar ele não vai estar gerando pressão alta tá então quando tu vai trocar ele tu vai recolher o refrigerante vai né vai procurar limpar o sistema pra não e uma coisa bem importante aqui tu falou agora tem uma coisa bem importante tá é procurem sempre se certificar antes de aplicar chama que não tem não tenha mais fluido dentro do do sistema tá então isso é isso é bem importante pra questão de segurança então a recomendação é recolhe o recolhe o refrigerante te certifica que dos dois lados né lado de alto e lado de baixo não tem refrigerante e aí sim aí tu pode fazer a tua solda então não aí não havendo refrigerante dentro né a gente não tendo essa possibilidade é não vai não vai inflamar tá então só pra pra entendimento né fazendo os procedimentos no qual né tá sendo falado desde o início da palestra né é referência de fazer o recolhimento de não haver nenhum fluido né refrigerante beleza né agora é forma segura né é forma segura mas pra você tanto soltar né a conexão da linha de alta e de baixa na condensadora né então a gente tendo essa 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 situação que não há nenhum fluido não não pode aí pode a coisa não 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 haverá um risco talvez de de acontecer não vai dar nada não não então tanto pra soltar no caso de uma troca de compressor né e só pra me complementar como pode também surgir às vezes acontece né em campo né alguma situação de algum algum tubo ali às vezes fazer um micro vazamento né então a gente sabendo que não tem nenhum fluido refrigerante pode também aplicar uma solda nesse vazamento correto na verdade assim vamos deixar a frase como assim ó só pode aplicar chama se a gente tiver certeza que não tem presença do fluido de qualquer fluido né de qualquer fluido aí nem é só do do 32 né 410 também 50% dele é 32 então e esses são os dois fluidos que a gente tá usa nos nossos equipamentos independente ser 410 ou 32 a gente tem que ter essa certeza aqui no chat eu tô vendo o pessoal falando é sempre importante o nitrogênio né qualquer solda é importante o nitrogênio por quê pela questão pela formação de 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 compósito enfim que podem ir pro compressor gerar uma faga futura enfim então o nitrogênio também tem esse papel importante né de assegurar a qualidade justamente esse nitrogênio que a gente compra aí no cilindro né ele é um fluido inerte ele tá limpo então é a recomendação é usar é usar sempre o nitrogênio é só pra só pra poder complementar junto com vocês né referente a questão do nitrogênio passante na linha até mesmo no caso de uma evaporadora solta né é a gente é o procedimento correto a a pergunta foi só referente a questão do compressor tá é soldado né como é que a gente vai passar o nitrogênio dentro do sistema com compressor soldado não tem como né eu por exemplo desconheço mas no caso de uma linha ou de uma evaporadora solta pode até é o correto né mas já no compressor soldado eu só perguntei pelo fato de não ter como passar um nitrogênio né porque ele vai tá ali eu tenho que soltar ele né então é a minha dúvida né mas eu acho eu acho que eu entendi no caso você vou te ver se eu entendi no caso você dessoldar o compressor pra fazer a substituição e ter a certeza que não tem fluido lá dentro não não fluido eu vou ter que fazer o procedimento de recolhimento tem essa essa ciência né a minha pergunta era se mesmo fazendo essa retirada né esse recolhimento se poderia se poderia acontecer algum risco de disponibilidade a minha dúvida é essa é porque depois de fazer o recolhimento se você vai executar um processo de brasagem temos mais dois passos de segurança pra fazer fazer uma pré-desidratação e passar nitrogênio e aí você vai passar por então vamos lá então eu vou fazer uma desidratação como um de vácuo né e eu vou jogar um nitrogênio com o compressor solar soldado seria isso é mas ele vai estar com as válvulas abertas desconectadas vai entrar por um lado e sai pelo outro lado nitrogênio entendeu tá ok então aí você vai ter certeza que não vai ter mais resíduo de R32 a não ser sim beleza e também não vai formar nenhuma sujeira interna né nenhuma oxidação não eu falo assim passar primeiro é exatamente passar primeiro pra fazer essa retirada de posteresíduo de R32 e depois fazer a abrasagem com ele circulando né que as válvulas vão estar abertas sim com essa segurança não formar as carapetas sim sim ok pessoal a gente a gente tem ainda eu sei que tem bastante gente com a mão levantada eu posso só só queria agradecer a vocês tá claro e para a a a linha mi-deia car tá é eu já trabalhei com muita máquina de vocês tá e infelizmente não consegui ter um curso através de vocês né eu botei mais de um milhão de reais de máquina de vocês mas agora tu sabe os caminhos né a gente já deu as dicas aqui dos caminhos né é então é uma máquina que eu gosto de trabalhar tá eu acho uma máquina excelente né mas só parabenizando agradecendo aí essas informações tá muito válido obrigado Fabiano bom pessoal é a gente sabe que ainda tem bastante gente com a mão levantada né é mas infelizmente chegou nosso nosso limite de tempo disponibilidade de tempo a gente agradece aí a participação de todos reforçar aquilo que eu que eu falei no meio ali né então é se os seus seus amigos né não conseguiram entrar seus colegas de trabalho não conseguiram entrar é a gente pede um pouquinho de calma não deu hoje é graças a Deus ao longo de todo o treinamento a gente manteve todas as vagas preenchidas isso é muito legal muito legal e amanhã então a gente já vai procurar disponibilizar outros horários outras turmas para que consiga atender toda essa demanda em termos de conhecimento né ficou a gente agradece bastante a participação de vocês agradece aqui a participação do José né veio complementar aqui com informações importantes técnicas a Júcia né que trouxe esse conteúdo para nós aí a Ju que deu o suporte técnico aí durante o nosso o nosso trabalho aqui então muito obrigado a todos uma boa noite e até uma próxima até a próxima gente boa noite pessoal muito obrigado pelo treinamento de hoje primeira vez que a gente teve um público assim comigo né Sérgio começo de ano tchau gente bom descanso tchau tchau pessoal para quem preencheu a lá a inscrição a partir de amanhã a gente já envia o certificado e o material Ezequiel não vai para o YouTube não vai para o YouTube essa gravação tá gente não disponibiliza lá pessoal tem que vir aqui e participar certo um abraço tchau tchau boa noite boa noite Zé boa noite pessoal um prazer exato aqui com vocês estamos à disposição de bom boa noite tchau tchau